Galera, eu sou o Bovini e estou aqui, mais uma vez, novamente, jogando Salt Park, a fenda que abunda a força. Vou falar aqui com o Stan, o Ferramenta. O que é isso? Um caminhão cheio de Lego, ups, quer dizer, lava. Hum, parece que caos pretende espalhar lava por toda a cidade. E agora sabem que é tarde demais, toda Salt Park será coberta de lava. Pensem nisso, tudo será dominado, todos terão que ficar parados para sempre. O parque será lava, a sorveteria será lava, o caos tomará conta de tudo. Venha lutar como homem, caos. Ah, agora sou muito mais que um homem mosquito, finalmente tenho alumínio bastante para montar a minha grande arma. Saudações. Eu gostaria de apresentar o Meca Lacaio do Cão Supremo. Caramba, ele construiu uma máquina de tecnologia mexicana, feita com alumínio. É, não vai ser fácil. Vamos votar contra esses mexicanos, máquinas. Deixa eu ver, cara. Eu vou abrir mão do Guaxinim e vou usar a Wendy. Beleza, diz que mulher. Vamos ao combate. Deixa eu ver aqui como é que está o meu poder. Beleza. Está legal aqui. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui esta máquina do mal. Vamos lá. Pode ir, seu moleque chato. É, eu percebi isso. Que merda, cara. Ele ataca primeiro. Ainda bem que eu posso parar o tempo com a minha bunda. Ah, vou mostrar. Pode crer que eu vou. Toma aí, Bubbers. Toma uma porradinha gostosa. E, colegas, vamos pegar mais leve, quem? E, vive remérico. Hora da justiça por conta própria. É, vamos dar um golpezinho nele aqui. Felipe, voadora. E, vive remérico. E, não senti medinha. Ferramenta. E você, você fica aqui. Cara, pior que você não pode fazer nada, cara. Fica aqui. Beleza, passa a vez, Wendy. E eu certeza que todos estão torcendo por você, diz que mulher. Diz que mulher. Hora de dar o seu golpe aí no Buders. Toma aí, professor Caos. E sua máquina mexicana. Nossa, isso aqui deve comer muito burritos. Não, atira logo, seu desgraçado. Relocação? Ah, saquei. Droga. O que você vai fazer? Droga. Que merda. Droga. Tá difícil pegar esse cara. Cara, eu vou ficar aqui e vou... Me curar. É, vou me curar, malandragem. E vou tomar um tiduzinho. Beleza. Toma aí. Recupera aí. Beleza. Passa a vez. Quem é? É o Ferramenta. Fica aqui, Ferramenta. Por enquanto, pra você não tomar dano. Dá pra atingir esse desgraçado. Ah, dá sim. Beleza. Toma dano, desgraçado. Caralho, furaram você. Sua máquina mexicana. Quem é agora? Beleza. Você fica aqui. E será que dá pra dar o golpe nele? Não, não dá. E aqui? Aqui dá. Beleza. Hora de retornar esse desgraçado. Beleza, Wendy. Você vem pra cá. E é hora de dar o seu golpe nele. É hora de a disco mulher conectar no seu rabo. Seu filha da puta. É. Sua máquina mexicana do mal. Já era. Beleza, Butters. Você errou. Onda de cal. Que merda, cara. Um cal supremo extra apimentado. Pode ir lá, Novak. Que merda, cara. Que droga, cara. Não dá pra pegar ele, não. Só com a minha... Com o tiro de longe. Toma aí, professor. Cal. Toma fogo, seu desgraçado. Merda. Beleza. Ah, você vai se curar, cara. Você tá muito ferido. E vai se curar com isso aqui. Isso vai ajudar. Beleza. Recupera aí. Recupera os 300. Beleza. Quem agora? Está queimando mesmo. Ah, agora é hora de bater. Legal, cara. Agora é hora de bater. Legal. Beleza. Você pensa que doeu muito. Meus amigos estão olhando. Ah, agora é hora de finalizar. Não vou usar o golpe especial dela, não. Vou guardar. Toma, desgraçado. Vai pro inferno. Morre, criatura diabólica. Beleza. Minha perna. Beleza. Você perdeu, desgraçado. Não voltem, lacai. Vamos. Vamo-nos, vamo-nos. Opa. Lacais médicos. Bem, colegas. Foi só um pequeno contratempo, mas não poderão deter o caos assim tão fácil. Iniciar fase 2. Que são os eventos, mundo desanimarante. Então, o que aconteceu? Aqui estão os mísseis, colegas. Não é demais? Droga. Fase 2. Esse robô aqui é mais chato do que eu imaginava. Caos total. Droga. Agora é sua vez, alvato. Ah, alvato. O que você vai fazer, cara? Cara, bate nesse médico aqui, cara. Dá um fim nesse desgraçado. Beleza. Quem é agora? A gente avança um pouco a cada turno. Vai, ferramenta. Dá algo especial nesse desgraçado. Hora de você conhecer o especial do ferramenta. Vou só cair só no seu rabo, seu desgraçado. Beleza. Vamos lá. Quem é a vez? A minha. Beleza. Você vai pra cá. Dá pra dar o golpe? Não. Não, mas... Aqui dá. Beleza. Ah, vocês não vão curar não. Não, vão curar mesmo. Pô, que droga, cara. Esses caras vão ficar curando. É, eu percebi isso. Que merda, cara. Vai, mulher. Dá nesse desgraçado. Morra, desgraçado. Morreu. Um já foi. Falta dois. Ah, você vai errar todos os seus raios, seu desgraçado. Aqui estão os mísseis colégios, não é demais? Capitão de diabetes, diz. Não, fica onde vão cair os foguetes. Punho do caos. Droga. Mais caos, mais... Ah, 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 ah. Que merda, cara. Vai, budão. Ah, você dançou, amigão. O que foi, cara? O cara não bate nesse mexicano? Que droga, cara. Ah, mas eu vou atingir você. De qualquer maneira, eu te atinjo, desgraçado. Bom, você vai se curar, cara. Cura aí. Vem agora. Ah, é você. Vamos ver o que você pode fazer aí. Ah, cara. Não atinge ninguém, cara. Ah, você... Fica aí. É, fica aí. Vamos passar para... Ah, eles vão curar o cara de novo. Puta merda, cara. Droga, cara. Belo trabalho, Lacaio. Vai, Wendy. Vamos ver quem vai para o inferno agora. 90. 30. Você. Morreu, desgraçado. Beleza. Solta agora os seus raios, maldito Buders. Professor Kau, desgraçado. Merda, seu desgraçado. Que isso, cara. Você vai atacar de novo? Beleza, sou eu. Caramba, como é que eu vou pegar aquele cara ali, cara? Bom, vou pelo... Deixa eu ver. Não dá para pegar ele. Então é você, Kau. Sinto muito. Hora de te ferir. Beleza. E você, Kau. Ah, agora você dançou, seu médico desgraçado. Volta para o México mexicano. O quê? Você é da Guatemala? Lá vem a Disque Mulher. Beleza, Disque Mulher. Agora é você. Hora de pegar o Buders. Toma Buders. Me concentrando no sinal. Hora de tomar dano aí. Beleza. Agora você não tem como ganhar, cara. Se vier mais mexicano, desiste, cara. Não é possível que venham mais mexicanos, cara. Que isso? Por isso que a gente... Caramba. Beleza, sou eu. Ah, agora você vai tomar o meu especial. Hora de sangrar. E sangrar muito. Toma, 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 desgraçado. Como está a sua cabeça, bundão? Batendo o ponto. Beleza, você vai vir para cá e vai dar o seu golpe nele. Furadeiras laser. Furadeiras laser no seu rabo, desgraçado. Morreu. Ah, não, cara. A máquina ainda está de pé. Não pode acabar assim? Que bom que ficamos com as três fases, né, galera? Que merda, cara. Deixa eu ver. Vou passar a vez aqui para o Andy. Vai, diz que mulher. Dano nele. Ah, você não vai resistir, não, cara. Toma. Ah, você não vai dar o golpe, não. Voltar aqui no tempo com o meu poder. Você está ansioso é para tomar esse golpe aqui, ó. Toma aí. Beleza. Vamos lá. Ah, não deu para pegar ele ainda, não. Se eu for para cá, beleza. Toma golpe. Beleza. Ah, não dá para eu pegar você ainda. Ah, acho que daqui dá. Ah, dá. Agora você vai apanhar para o Capitão Diabetes, seu desgraçado. Vamos lá, diz que mulher. Hora de dano, dano, dano. O quê? Bom, beleza. Ah, não. Ah, agora você vai perder, desgraçado. Cadê os seus aliados mexicanos? Bem na hora. Vai, Stan. É hora de eliminá-lo. Calma. Vou... Deixa eu ver. Será que eu elimino ele como Stan? Vou eliminá-lo agora. Você vai perder. Hora de morrer. Trabalho feio. Morreu. Beleza. Chave da garagem no Borders. Pegar e continuar. Certo, Carlos. Desembucha. Quem te deu dinheiro para fazer tudo isso? Para. Acorda. Acho que ele morreu, cara. Ele não morreu. Gente, acho melhor levá-lo de volta para o Borders. Então tá beleza. Vamos levar ele para a cela de detenção. Ah, a cela? Puxa, tá ficando tarde, colegas. Eu preciso ir embora, senão vou ficar de castigo. Devia ter passado nisso antes de mergulhar na cidade. Lá, Carlos. Bom, conseguimos capturar o Professor Carlos. Vamos tentar trabalhar junto de novo, como nos velhos tempos. É, bom. Como eu te disse, foi só dessa vez. E eu só ajudei porque devia um favor para o novato. Qual é, cara? Volta para a equipe. Não dá, Pippa. Os amigos da Liberdade vão ganhar muito mais dinheiro com a franquia deles. Você tá errado. A gente vai ganhar tipo um bilhão de dólares. E a gente vai ganhar um bilhão de dólares. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima.